Calopsita com falta de ar. Hoje é um tema muito preocupante, talvez você está assistindo esse bicho, seu animal já está com a falta de ar e eu vou tentar aqui dar algum esclarecimento ou tentar te ajudar de alguma maneira. Bom, primeiro é sério, nem sempre a calopsita, quando ela tem a falta de ar, de modo geral, ela tem a falta de ar, significa que ela está com um problema respiratório. Pulmonar, uma característica pulmonar, uma pneumonia, por exemplo, um tumor no pulmão, na maioria dos casos está associado a algo ventral, nos órgãos. As calopsitas, elas têm cavidades salomáticas, ou seja, todos os órgãos estão todos coladinhos, um do lado do outro. Se algum órgão fica grande demais, fica dilatado demais ou de repente tem alguma coisa ali dentro da sua ave que está provocando uma inflamação, um inchaço de grosso modo falando, a ave não vai ter como expandir e captar o ar de maneira adequada, então ela vai ficar com falta de ar. Por exemplo, é muito comum identificar uma ave com falta de ar em caso de intoxicação. Essa semana, que passou agora, eu atendi uma calopsita que tomou animesulida, que a doutora viu essa informação na internet e tudo mais, tomou animesulida, intoxicou o animal e o animal começou a ficar com falta de ar. E ela me procurou para resolver um possível problema de uma pneumonia ou alguma coisa do tipo, mas na verdade tinha uma intoxicação ali associada, o fígado aumentou de tamanho grosseiramente por conta da intoxicação e a ave não conseguiu respirar de forma adequada. Conseguem entender esse mecanismo? Não é algo pontual normalmente. A falta de ar é muito séria e quase sempre ela não vai estar associada ao fulmão de modo geral, ao ar, à pneumonia, como eu expliquei no início do vídeo. Então, uma calopsita com tumor pode fazer, pode ter uma falta de ar. Uma calopsita com fratura pode ter uma falta de ar. Com algum trauma, algum edema interno, ela também pode ter uma falta de ar. Uma calopsita com retenção de ovos. Nossa, extremamente comum a retenção de ovos provocar a falta de ar. E quando a gente fala retenção de ovos, a pessoa só sei o quê? Minha calopsita está retendo o ovo só se ele estiver na cloaca, naquela porção final, que a gente consegue enxergar. Mas não, pessoal. É muito comum a calopsita ter uma retenção de ovos no ovo adulto, na parte mais interna da qual a gente não consegue ver, apenas com raio-x mesmo. Então, o ideal nesse caso, obviamente, gente, é você procurar o veterinário mais próximo da sua cidade para fazer o atendimento presencial daquela ave. Habitualmente, nós entramos com medicações injetáveis, porque vão ser mais eficientes, até porque um animal com falta de ar, a gente vai ter certas dificuldades em dar medicação oral, porque o animal ou respira ou engole, né? E às vezes a pessoa vai fazer ele tentar embolir um remédio e a ave vai morrer, porque ela vai broncospirar aquele remédio, porque ela só está conseguindo respirar. É a única coisa que ela quer fazer, que ela consegue fazer, entendeu? Então, habitualmente, nesse tipo de problema, ou a via de administração dos medicamentos sempre vai ser injetável, né, que o veterinário vai estabelecer, ou em determinados casos, se às vezes o paciente está distante, a gente orienta as medicações de forma inalatória, pelo nebulizador. Coloca algumas medicações no nebulizador, a ave vai respirando, aquilo ali vai entrando no sistema de modo geral da ave e vai dando uma aliviada. Mas é sempre muito sério, é sempre muito grave, é sempre o pior cenário, é sempre alta chance do animal virar óbito, infelizmente, tá? Então, se o animal está assim, procura o veterinário mais rápido. Querem? O que eu posso fazer em casa até eu chegar no veterinário, até eu fazer? Primeiro, não toca naquela ave. Às vezes a pessoa fica querendo pegar, ajudar a ave. Não, gente, o animal com falta de ar, o máximo que você não conseguir tocar nela é perfeito. Separa ela dos outros animais, porque os outros animais podem querer entrar em contato, brincar ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo o agredir e aí piorar o quadro, tá? Se sua casa tiver muito calor, tenta colocar ela para um lugar fresco, porque a ave também, de repente, pode estar tendo um infarto por conta do calor. Muito comum também a pessoa chegar em casa e a ave está com falta de ar, porque ela acabou de infartar ou porque ela está tendo uma hipertermia por conta do calor. Então, se tiver muito calor, coloca essa ave num lugar mais fresco. Se for o caso, liga-se em um ar-condicionado se tiver muito calor para socorrer aquele animal ali até você levar no veterinário. Mas não tenta ficar pegando aquela ave. E, gente, de medicação, infelizmente, eu não posso falar nada aqui para vocês no YouTube, porque, como eu expliquei, são diversas causas, podem ser diversas causas. E você, obviamente, tem que procurar auxílio ou veterinário. Mas mais importante do que isso, normalmente, a ave que vai ficar com falta de ar, toda roxa, com as patinhas roxas, com a língua roxa, ela já vai ter dado sinais antes disso. Então, se sua ave está prostrada, está encrujada, que é igual uma bolinha, assim, que fica com as pernas todas arrepiadas. Se sua ave está comendo menos, está cantando menos, está ficando no fundo da gaiola, está com um bumbuzinho sujo na região da cloaca, já é sinal para você procurar um veterinário e não deixar a coisa agravar. Porque, na maioria dos casos, na maioria, gente, em 95% dos casos, a ave já deu algum sinal antes. Aí, a pessoa tentou automedicar, aí deu diclofenaco, deu nimesulida, tudo isso é contraindicado, já fala aqui no vídeo, tá? É proibido para qualquer animal de estimação, porque é tóxico para todos os animais, até para um boi, para um cavalo, para um cachorro vai ser tóxico, especialmente para uma ave, que é um animal muito pequeno. Então, nem que seja uma gotinha ou uma gota diluída em 20, é tóxico. Então, você não pode dar para o seu animal, tá? E não tente fazer medicações que, às vezes, vocês vão ver em internet. Sim, gente, tem tanta mentira na internet, tanta mentira. Eu vejo tanto vídeo aqui falando para a pessoa dar veneno, literalmente, para a ave. Nimesulida é um. É, basicamente, você comparar, dar veneno para a sua ave. E o que mais vai ter aqui no YouTube são vídeos de pessoas sem conhecimento técnico nenhum falando para as pessoas darem nimesulida. Então, a gente tem que ter um filtro, especialmente em casos de emergência. Tem coisas que, realmente, não dá para a gente fazer em casa. Então, tem que procurar um veterinário, tá? Lembrando, pessoal, que eu presto consultorias para o Brasil inteiro. Eu ensino você a cuidar da sua ave da maneira adequada. Se você tem alguma dúvida, será que eu estou cuidando da minha ave de forma correta? Será que a alimentação está certa? Será que o recinto está correto? Então, se você quiser uma consultoria online, eu faço para todo o Brasil. Vou deixar o WhatsApp embaixo desse vídeo aqui, ou no comentário, ou na descrição, onde você pode entrar em contato com a minha secretária para saber como agendar, tá? Um beijo e melhores para o seu animalzinho. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!